A Thalia bêbada fica ridícula. Vocês me deixaram muito bêbada, muito rápido. A gente tava indo pro carro e ela cambaleando de um lado pro outro. Cuidar de mim? É, sim. Isso. Vem pra cá. Não. Não, não, não. Não lembra que você tava dançando? Anda logo, eu quero fazer xixi. Xixi? Aham. Tá. Quem tá aqui? Cabalheiro dando uma barrigada. Oi. Opa, deixa eu doar um jadinho rapidinho, rapidinho, rapidinho. Opa, 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 peraí, peraí, peraí. Eu tava lá e o John entrou, mas não pensa besteira, não. Tava cada um do seu lado e sem sacanagem. Rápido, eu quero ir aí. Opa. Ó, tô limpando o vaso. Ela e seus dois copinhos. Eu adoro a Thalia, mas ela vira os dois copinhos, ela começa a beber e já fica tonta e cambaleando, como sempre. Olha lá o que vocês vão fazer, hein? Nada. Ah, vai encher sua mãe, seu babaca. Quero estar contigo, ser sua, viver contigo, dançar contigo numa noite louca. Numa noite louca. Ai, merda. Merda, 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 merda. Merda. Thalia? Thalia? Oi, 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 jorna. Quê? Fala. Já vou. Você tá bem, gata? Sai de cima, sua idiota. Não. Você que não tá sentindo nada? Hein? Você quer ir dormir? Olha! Ai, eu não sei. Era tipo um galo horroroso. Sei lá, era outra Thalia querendo sair dela. Não, ela só tropeçou, cara. Quando eu vi a Thalia no chão, ela parecia, sabe, uma mendiga caída pedindo dinheiro, assim. Não, idiota, é brincadeira. Ei, magrinha. Deixa eu ver. Não, não, não quero ver, não quero ver. Deixa eu te levar pra cama. Não, o quê? Você quer ir pra cama? Não, tem que chamar a ambulância. O que que foi? Ela tá bem? Não, fez um galo ali, cara. Peraí, tira a mão pra gente poder ver. Tira, tira a mão. É, é um galo. Eu vi, parecia uma bola redondinha. Achei que tivesse cortado ou inflamado, mas tava super inchado. Vem, menina. Ai, Ken, leva ela, por favor, vai. Eu vou levar minha Barbie quebrada pro hospital. Vai lá, meu herói. Eu tive que colocar a roupa de Ken pra carregar ela. Ai! Sai da frente, vai, sai, sai. Tá querendo fazer umas merda, Mogli? Eu só vi o Fernando carregando a Thalia toda troncha. Ela tava com um galo assim, parecia um unicórnio. A gente tava andando, brincando, e de repente, pum! Cara, a gente não fez nada. Foi... Foi ela que caiu sozinha. Não tive culpa. Fica aí. Não vai cair, não. Eu tô bem. Descansa aí, Barbie. Eu fiquei com um galo horroroso, bem aqui, na testa. E ainda ralei o meu cotovelo e também o meu joelho. Isso é que dá quando você não sabe o que faz. Que nem a Mogli. Sem noção. Aí fica chapada e faz merda aí, ô... Para! Mulher macho. Vai lá, taca aí. Não dura muito tempo, não. Zarolha. Não! Taca mais, Zarolinha. Não, 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 para. Deixa em paz. Para! É sério. A Mogli já não regula bem, né, cara? Bêbada, então, ferrou de vez. Ela muda totalmente, fica agressiva, bate nos outros, fala merda. É. Vai, taca aí. Cara, ela... É, não sei não, hein, irmão. Acho que tu vai perder a Barbie. Ela é completamente louca. Ela me jogou a faca vermelha e passou voando ao meu lado. Pensa rápido, cabaleiro. Ah, para com isso. Qual é? Qual é, garota? Para de fazer essas paradas. Já tá a maior bagunça. Um xingando o outro e... Ainda vai ficar tacando uma faca. Isso é arriscado pra caramba. Ainda mais bêbada. Tá de sacanagem. Aí a gente ficou puto de verdade. Ela... Não pode sair jogando as paradas assim nos outros. Ela pode causar um acidente. Daqui a pouco, ela pode acertar o olho de alguém, sei lá, e aí a pessoa vai pro hospital e acaba com a nossa noite. Vai ficar presa pelo resto da vida. Vai cobrar quem, seu pentelho? A você e toda a sua família. Você tem que parar pra essas paradas, é, Mogli. Você tá perdendo a noção, sério. Tô falando na boa, cara. Para com isso. E começamos a trocar farpas. Mogli, não pode fumar aqui. Ô, ô, ô. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não pode fumar aqui, não. Não começa, não. E ela tava fumando. E eu disse, vai fumar do outro lado. Dá um tempo, Mogli. Vai, vai, para com isso. Vai lá pra baixo. Quer que ela pague essa merda? Vai, vai, vai. Ela tá maluco. Sabemos onde podemos fumar e onde não podemos, mas a Joyce ficou com raiva e foi fumar na cozinha. Sabe, isso ninguém merece. São regras que pra ela não valem, não valem de nada. Não valem de nada.